Olá, maternalzinho, tudo bem com vocês? Nós vamos aprender hoje uma corzinha nova, é a cor cinza. Olha o elefante, ele é cinza. Olha a bola que a tia Bianca colocou aqui, ó. Ela é cinza. Agora vocês vão procurar na casinha de vocês objetos com a cor cinza. Vão separá-los e vão tirar uma foto para mostrar para a tia Bianca os objetos da casinha de vocês com a cor cinza. Um beijinho no coração.